E aí galera, Tubarão na Área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Last Day E é mais uma parte, o começo é de cueca, vou estar trazendo mais dicas pra iniciante pra vocês, beleza galera? É o seguinte, vamos lá, opa, o que é isso aqui? Opa, pera aí, parece que é mais zumbi aqui galera? Ô garoto, vamos ver aqui nosso... Cadê eles aqui, eles fugiram? Ih galera, que macumba é essa aí? Vocês viram no vídeo passado que eu tranquei eles aqui? Como é que eles fugiram? Explica aí que parada é essa aqui galera? Ah, sem explicação né? Isso aqui não tem explicação não, vamos botar aqui, vamos prender eles aqui, beleza? Vamos excluir aqui a parada aqui E eu vou trazer pra cá, ó, ah moleque Vamos lá, vamos lá, vamos trazer eles pra cá aqui, show de bola Olha isso, eu vou excluir aqui, beleza Aí que eu vou fazer, vou trazer eles né galera? Vamos ter que trazer todos pra cá, porque eu achei Muita cobardia eles terem fugido, ó Achei muito errado Muito errado mesmo O jogo tá bugado hein galera, o jogo tá bugado Beleza, show Vamos juntar aqui todo mundo aqui, ó, tem a pedra aqui Vamos juntar aqui todo mundo aqui Vamos lá, vamos trazer aqueles pra cá aqui Sem bater na gente né galera, sem bater na gente Vamos lá, ihihihi, moleque Vamos ver se a gente consegue prender eles de novo galera Porque eles são lentão Rapaz, que mentira galera, vocês viram isso? Coloquei eles como prisioneiros e eles fugiram cara Olha isso Beleza, show, tá vindo todo mundo pra cá Agora vamos meter o pé aqui, ó, voadão, voadão Vamos ver aqui hein galera, vamos ver aqui Se eles ficaram presos lá mesmo Vamos lá, botar uma parede aqui, ó Ó, vamos botar uma parede ali, show E agora Eu vou fazer o seguinte, vou deixar grandão mesmo pra eles aí, ó Outra parede aqui cara Cara, como é que eles fugiram disso aqui cara Olha isso Estão presos aqui galera, eles estão presos Como é que eles fugiram rapaz Que isso Tem um buraco, será que tem um buraco? Então galera, mas vamos dar o foco do vídeo aí Que vai ser umas dicas pra iniciante, beleza? Nós vamos começar com XP Pra iniciante galera, XP pra iniciante Vocês vão botar na automática aqui Depois de destruir tudo Vocês colocam no automático E ele, ó, repara que vai dar Tá sempre ganhando 3 de XP ali, ó galera Olha isso, ó 3 de XP, beleza? Ó, show de bola Se eu não me engano, antigamente era 10 de XP Cara, era 10 de XP Entendeu? Porque galera, o foco do XP O XP é importante pra vocês desbloquearem essas paradas aqui, tá? É muito importante mesmo É demais Galera, outra dica que eu trago pra vocês Como iniciante Prioridade máxima É o chuveiro Vocês tem que fabricar o chuveiro Chuveiro não Desculpa Coletor de chuva Por quê, galera? Pra vocês conseguirem a garrafa d'água de vocês Pra não morrer de sede Porque o começo é sinistro Ó, já tô morrendo de sede, galera Ó, já tô morrendo de sede, beleza? Ó, tá complicado pro nosso lado Galera, tá complicado pro nosso lado A outra dica que eu vou dar, galera Vamos lá, vamos passar aqui Vamos invadir Uma floresta, uma pedreira nível 3 Entendeu? Lá dentro eu vou mostrar pra vocês Qual é a estratégia Da terceira dica Beleza? É uma dica muito top Então, olha só Nós estamos no perrengue aqui, galera Vamos botar aqui pra caminhar Aqui, beleza? Vamos colocar pra andar Vamos aqui O que que acontece, galera? Isso aqui, ó Esse esqueminha aqui, galera Ó, mensagem Você vai aqui Todo dia tu vai receber Três garrafas de feijão E três de água Você vai pegar e vai beber Você vai colocar beber O inventário tá cheio O que que a gente vai tirar aqui do inventário? Eu vou tirar essa corda aqui do inventário Beleza? Eu vou tirar essa corda E vou pegar uma água aqui, ó Ó, vou pegar essa água aqui, ó Três, receber três de água Entendeu? Vocês nunca pegam isso aqui Só peguem em extrema urgência Como eu tô na urgência aqui, ó Eu vou beber uma água aqui Show de bola Beber uma água tá top E essa é a grande dica Entendeu? Que é a terceira que eu trago pra vocês A quarta dica, galera É que pra vocês Durante o dia Não gastar aceleração aqui, ó Não gastar aceleração Porque tem sempre um evento Pra você pegar, galera Tem sempre um evento Aparece aquelas caixinhas Aparece o vendedor Não aparece ainda Pra quem é iniciante Só depois que constrói o rádio E aparece a caixa de evento Aparece o avião Então se você tiver sem energia Tu se lasca Beleza? Então essa é a grande dica Que eu dou pra vocês Essa é a quarta dica Pra iniciantes Então tem que ter muito cuidado Aí pra vocês Não caírem no erro Que eu caí no começo Beleza? A quarta dica, galera É a mochila Vocês tem que Olha, eu joguei a corda fora Fiquei sem mochila Eu podia estar fabricando A mochila ali com a corda E eu não me liguei nesse detalhe Joguei a corda Eu fabricaria a mochila agora Por quê? Fabricando a mochila, galera Você vai equipar aqui A mochila aqui, ó E você vai conseguir Colocar o Mais item Abrir mais quatro posições de item aqui Essa é a outra dica Que eu tenho pra dar pra vocês Beleza? Se eu não me engano Essa é a quarta dica, né? Vamos pra acelerar aqui Vou ensinar uma outra dica Muito top Pra você que tá começando no jogo Beleza? Com qualquer arma Eu tô com aquela Aquele cutelo ali Vamos colocar pra entrar aqui Eu tô com o cutelo É muito simples Com o cutelo Você invade uma pedreira nível 1 Uma floresta nível 1 Porque você vai destruir zumbi De boa A estratégia vai ser essa aqui, ó Galera, ó Tem um candango aqui, ó Já dá pra você invadir o banque Ó, já dá pra invadir o banque Se você pegar aqui, ó Vamos pegar as sementes aqui Beleza? De explicar pra vocês a estratégia aqui, ó Veio um zumbi aqui Que zumbi Logo mal Ó, já veio um bootzinho aqui Que acertou a gente de longe Beleza? Show Só que a gente vai fazer o que, ó Deixamos no automático Destruímos ele Beleza? Show E vamos pegar a mochila dele, galera Que top Olha a roda da moto Caraca, malandro Top demais Pega a comida aqui Pega tudo cartão lá Rapaz Que show Dica aí pra iniciante Top demais, galera Top demais Vamos botar a parada de comida pra cá E já vamos comer, galera Já vamos comer Porque a gente tá sem vida aqui, ó Galera Já estamos sem vida Beleza? Olha isso aí, galera Ó, como é que ficou, ó Com mochila Madeira A gente precisa de madeira pra construir lá E vamos pegar a roupa dele? Ele tem roupa? Não sei Não tem nada Já limpamos ele todinho Essa foi top, galera Essa foi top Na hora que eu vim trazer a dica pra vocês aqui Ó, galera, ó A dica aqui, ó Vocês vêm aqui por trás desse aqui abaixado Sempre faça isso Ó Quando a parada Ó, ó Voltei, ó Ó, voltei Acendeu, galera Acendeu essa luzinha aqui Você larga tudo E aperta na machadinha Ele vai em direção No sapatinho E vai Olha isso Arrancou a cabeça Logo de cara Já matou aquele zumbi ali Ó É um zumbi de 40 de vida Já matou rapidinho Olha outro zumbi que tá vindo aqui de 40 de vida Eu não vou fazer Vou lutar com ele, ó Eu não mato ele de primeira Eu tenho que dar 3 porradas nele pra matar E ele ainda me deu uma porrada Nós subimos de nível aí junto, hein, galera Ó A estratégia é essa aqui É uma das dicas que eu dou pra vocês Como iniciante, entendeu? Se eu não me engano Essa é a quinta ou a sexta dica Vamos lá, ó Fui devagarinho Ó, repara que o outro lá em cima Nem vai ver a gente Por quê? Eu fui devagarinho Agora, se eu pego, galera Eu tô sentindo um gramado aí Mais bonito, hein, galera Mais bonito Se eu pego, vou abaixado E eu mesmo já saio apertando andando Aquele candango lá em cima Ia ver a gente Entendeu? Ia ver a gente Agora o que a gente vai fazer aqui Vai pegar ele por trás, galera Essa é uma dica Tá muito próximo dos outros Não sei se eles vão perceber, ó Show Percebeu aquele Ele percebeu Vem pra cá E já arrebenta ele Vamos pegar o outro lá E vamos abrir essa Essa parada de caixa aqui, ó Vamos ver Tem corda pra gente Nós já temos mochila Não precisamos de De se preocupar com isso, galera Olha isso, ó Nível 1 Já vamos zerar a floresta Opa, vamos pegar o que tem aqui pra gente Aqui Corda, beleza Show E agora vamos ver o que tem no baú, galera Vamos ver o que tem no baú Essa é a sexta dica Quinta dica, beleza Cinco dicas tá bom Show de bola, ó Já conseguimos pegar a parada toda A gente tem que pegar o máximo possível aí Veio o lobo aqui Rapidão Lobo cinzento, rapaz O gráfico do jogo tá muito bonito, cara Tá muito bonito Deu uma melhorada aí Ó, vamos comer a carne do lobo Beleza Joga pra cá Vamos ver o que tem agora Nesse baúzinho aqui, galera Esse baúzinho é muito importante Vamos lá, vamos lá Essas dicas aí É muito importante pra você Ó, água Aí a gente precisa Essa parada aqui, ó A gente joga pra cá Porque a gente precisa equipar, ó A comida A gente equipa aqui, beleza Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, galera Vamos ver o que a gente consegue fazer Pra poder O que eu vou fazer, galera Eu vou fazer o seguinte Esse vídeo aqui Eu vou jogar Essa madeira pra cá Vou jogar essa parada pra cá Vou jogar Essa parada pra cá Vou jogar Isso aqui pra cá Isso aqui pra cá Vou jogar Essa madeira Essa madeira pra cá Madeira pra cá Vou fazer A machadinha eu tenho Vou fazer uma picareta O que eu vou fazer? Vou fazer uma picareta, galera Cadê aqui, ó Picareta Não tem produção de madeira Vou jogar Essa madeira pra lá Vamos fazer uma picareta aqui, galera Picareta Show de bola Ó, já desbloqueamos Isso tudo aqui, galera Isso tudo aqui Vamos ver se aqui É no nível Seis, galera Tem que estar no nível seis Vamos lá Essa é a dica que eu queria Dá pra botar Tô morrendo de fome, galera Tô morrendo de fome, cara Impressionante Essa parada aqui Acho que tem que comer Essa lata aqui Que aí enche ali, beleza Show de bola Vamos jogar a lata pra cá Essa é outra dica, beleza Joga tudo pra cá Pra cá E vamos pegar tudo Que tem direito ali A gente vai pegando, beleza? Essas paradas aqui eu vou levar Aí, galera Ó, tá vindo o zumbi aqui Já vamos pegar ele aqui De porrada aqui Show de bola, beleza Vamos zerar Ó, já caiu na nossa frente aqui Já pegamos Vamos pegar aquele otário Lá por trás Sempre assim, galera Pra quem tá iniciando Tem que ser nesse esquema aqui Ó, show Já pegamos ele Vamos pegar o outro lá em cima A estratégia é fenomenal, galera É fenomenal Ó, já Beleza, ó Já era Já sapequei Tá vindo outro aqui Vamos zerar essa floresta Que é rapidão Nível dois, galera Não tem mistério Já vou pegar logo ele de frente aqui, galera Esse daqui é o... É o rápido, né? O rápido A gente tem que magoar com mais violência, né? Comida, galera Ó, comida A gente precisa de comida Vamos pegar a parada ali Beleza, show Esse aqui é o... Ó, tem muito zumbi aqui Esse aqui é o lobo O lobo, show de bola, ó Ele viu a gente Ele viu a gente Vamos pegar aqui a parada Tem muito zumbi aqui, galera Muito zumbi Então, a parada é essa daqui Ó, a estratégia é essa Beleza A outra dica que eu vou dar pra vocês Ele tá vindo logo aqui Vamos destruir ele Que a gente tá com o nosso cutela aqui sinistro Depois eu vou abrir aqui a parada aqui, beleza? Vamos matar logo esse aqui por trás aqui, ó Antes que o outro tá vendo a gente aqui, beleza? Ah, dei mole aqui, galera Dei mole aqui, mas tá maneiro Não dá pra morrer pra eles Não dá, olha isso Galera, não dá Impressionante, beleza? Vamos comer a parada ali logo ali Come essa parada aqui Comer fruta Beleza, show Comendo tudo aqui E agora que a gente pega a carne aqui do lobo mau Aqui, depois a gente come Vamos aqui, ó, galera Vamos abrir essa caixinha aqui, galera O que que acontece? A estratégia é a seguinte A outra dica Pega tudo Você bota no automático Mata todos os zumbis Foca em matar todos os zumbis E bota no automático Olha isso Ele vai coletando tudo pra você Você pode tá vendo essa televisão Mas sempre ficando de olho no jogo Pro causa do boot Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje O começo é de cueca Dicas para iniciantes, valeu? E eu vou trazer mais dicas para iniciantes Esse vídeo bombar, hein? Então eu conto com a foi de todo mundo Tamo junto, abração Fui!